Olá, bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Antônio Futebol em ousadia. Hoje é um vídeo que eu queria falar a vocês de algumas coisas que eu vou estar trazendo novas para o canal para 2019. Agora eu consegui adquirir essa bandeira aqui atrás, a gente vai ter essa bandeira. Eu fiz umas duas vinhetas aí para o canal e vai ter a vinheta do craque, do craque do jogo e vai ter a vinheta do perna de pau. E esse ano eu vou escolher o perna de pau. Ô perna de pau, vai para você, Sidão. Esse ano você foi muito mal no São Paulo. Eu creio que se o São Paulo tivesse um goleiro no nível melhor, a gente estaria no mínimo no G4, porque teríamos ganho mais pontos e não estaríamos nessa situação que estamos agora. Ô perna de pau, vai para você, Sidão. Esse ano você foi muito mal no São Paulo. Eu creio que se o São Paulo tivesse um goleiro no nível melhor, a gente estaria no mínimo no G4, porque teríamos ganho mais pontos e não estaríamos nessa situação que estamos agora. E o craque do campeonato vai para você, Bruno Alves, o craque do campeonato brasileiro. O jogador mais regular do São Paulo, há rumores de que ele pode sair nesse final de temporada. Vamos aguardar para ver se sair vai ser uma grande perca. Vamos ter que ir em busca de um outro zagueiro para o time. O São Paulo está especulando aí nesse mercado da bola, está especulando na contratação de Willian Arão, do Flamengo. Um bom jogador, não sei se é aquele jogador que a gente está buscando também. Fechou com o lateral da Ponte Preta, Igor Vinícius, eu confesso que eu não conhecia. Fui ver alguns melhores momentos dele no YouTube e me pareceu até ser um bom jogador, mas é melhores momentos, é na Ponte Preta, não é no São Paulo. A camisa pesa muito, a gente precisa aguardar para ver como ele vai se comportar. Dizem que também está fechado com o Léo Pelé. Eu não vi jogar também e também nem vi melhores momentos, só sei que ele é um pouco criticado pela torcida do Fluminense, eu não sei o que pode vir a ser, mas eu sei que se o São Paulo tem esperanças de montar um time forte para 2019, para brigar por título, precisa reforçar o elenco inteiro de fora a fora, porque você precisa ter um treinamento forte para que os jogadores evoluam no jogo. Não adianta você ter reserva de baixo padrão e eles não dão um treino forte aos jogadores titulares. Então eles se acostumam com aquela moleza no treinamento, quando chega e pega um jogo mais forte, mais competitivo, mais duro, eles não aguentam. Por quê? Porque eles têm treino fácil. Eu lembro que o Tite disse que um dos segredos do Corinthians para aquele Corinthians era dar um treino forte aos jogadores. Os reserva eram a nível dos titulares, então eles tinham treino forte, chegavam no jogo, o jogo ficava fácil. O Palmeiras esse ano, se você perceber, é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, a contrata gasta muito para a mesma posição, mas você dá um treino forte ao atleta. Mesmo que o cara bom não jogue, ele dá um treino forte ao titular. E aí, chegando no jogo, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu creio que se o São Paulo quiser montar um time forte para avançar em libertadores, para ser campeão, como a gente tem que ser campeão no ano que vem, ele precisa pensar dessa maneira. Montar um elenco forte, dar um treino forte para os titulares. Esse é o vídeo de hoje, eu vou editar esse vídeo, que vai ser o primeiro vídeo editado. Eu vou fazer alguns editados durante o mês, mas não vai ser todos que vão ser editados, mas alguns vão ser editados. Vocês comentem aí, dão um curto, like, se inscrevam no canal, eu preciso de vocês para esse canal evoluir. O que vocês não gostarem, me dão um toque, eu vou avaliar se a gente achar que tem que melhorar ou mudar, porque o canal não é meu, o canal é de vocês, é nosso e é do São Paulino. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.